A Abraham chega, vestido de mistério, coach revolucionário vindo do hemisfério Audiovisual, prêmio no YouTube, plano secreto bem longe do YouTube Mentória top, obra-prima na rede, aliados na luta Estratégia que cede cada vídeo, uma bomba explodindo a mente Conteúdos sagaz, ninguém é inocente Revolução digital, a bravão é a lenda Em cada tela sua marca é lista da revolução no som, no som e na imagem A transformação é a pura mensagem Vem, vem aprender com o mestre, segredo ele ensina Câmeras, drones, palco da sina Luminosidade, jogo de cena apertado Plano fechado, torcida do gato Engenheiro da mente, inovador gigante Com a bravão no comando, ninguém fica errante Plano secreto, ninguém desvenda Na revolução, sua palavra é tremenda Revolução digital, a bravão é a lenda Em cada tela sua marca é lista da revolução No som, no som e na imagem A transformação é a pura mensagem O que acontece quando o criador se torna o governante? Quando o poder de contar histórias expande além do que era possível? Abraham, ele está construindo algo muito grande E você nem percebeu Algo maior do que apenas vídeos Um império silencioso que pode rivalizar com gigantes Você sente isso? Algo está prestes a mudar E tudo começa no YouTube Você pode não ser nada, não ser ninguém Mas se você é uma pessoa curiosa Você consegue fazer dinheiro no YouTube rápido Um novo programa de inteligência artificial Transforma instruções de texto Em vídeos super realistas Com qualidade cinematográfica Mais uma ferramenta polêmica O YouTube já ultrapassou a Netflix em 2024 Mas poucos sabem O verdadeiro objetivo do Abraham Ele constrói algo nas sombras Um plano de transformar a concepção inicial De um simples canal Um simples destino de URL no YouTube E uma ideia para derrubar dos serviços Que você paga para assistir Esse cara, Abraham É um verdadeiro visionário Ele não é só apenas um criador Ele quer ser o dono de um verdadeiro Novo império de entretenimento E agora com as ferramentas Que sempre sonhamos ter em mãos É bom você, cara, ninguém Abrir os olhos O que antes era impossível Agora está ao alcance de todos E pessoas esforçadas Ou com talento Com superpoderes audiovisuais Vão fazer os conglomerados de mídia Se ajoelharem aos nossos pés A nova mídia está nascendo Você consegue fazer dinheiro no YouTube rápido Claro, você não vai ficar milionário rápido Você não vai fazer muita grana rápido Mas você consegue transformar o YouTube num negócio rápido Como que você faz isso? Você tem interesses Que que você faz quando você chora Já Deus, house Tinha fã para ti Beat my lips Time to fight Beat me lips Time to fight Beat my lips Let's fight C'estri Party Party Yo The 12 Change One O futuro Plano Secreto de Abraham será decifrado. Então, vamos começar. Antes de começar, eu saliento que, como temos uma frequência muito baixa nesse canal, eu abri um novo, onde eu vou mostrar meu rosto. Esse canal em formato de trocar ideias sobre diversos assuntos em formato novo no YouTube Brasil se chama Alguém. O link está aqui embaixo. Se inscreve lá. Em 2024, o impensável aconteceu. O YouTube superou a Netflix em acessos e cada vez mais pessoas estão assistindo vídeos pela TV e não pelo celular. O consumo mudou. Abraham não foi o único a perceber isso. Mas ele é um dos poucos com a ambição de transformar essa realidade em algo mais. Mesmo que seus erros descritos em nosso primeiro vídeo aqui do canal, que já passou de 100 mil visualizações, fossem justos, fossem questionáveis. Apesar de que os ríos clientes que pagaram caro por sua mentoria, ele percebeu que esse não era o caminho definitivo para gerar dinheiro e assim bancar sua empresa com funcionários que têm contas a prestar. E que, de novo, começará a fazer esse coach da internet e se dirigir para mais um prenáute. Porque esse é o caminho natural das coisas quando você tem muitas responsabilidades. Só que a Netflix está caindo. E esse é o momento perfeito para colocar o plano em ação. Abraham chega, visão de outro mundo. Copa de misterioso, plano profundo. Vitória, prêmio, sempre no ponto. YouTube ao campo, preparação de pronto. Revolução, audiovisual, a cena vai mudar. Conteúdo afiado, tu vai admirar. Segredos guardados, brilho no olhar. Mensagem codificada, impossível decifrar. Revolução, audiovisual, a cena vai mudar. Conteúdo afiado, tu vai admirar. Segredos guardados, brilho no olhar. Mensagem codificada, impossível decifrar. Abraão na tela, nem duvido. A revolução da inteligência artificial, os novos cineastas digitais. Com o avanço das inteligências artificiais como Live Portrait, Magnific AI e Runway, a criação de conteúdo premium se democratizou, mesmo que seja paga na maioria dessas ferramentas. Só que se você for gastar para fazer um documentário com externas, tomadas complexas, contratação de atores, cenógrafo, a compra de passagens, transporte em geral, equipamento, etc. O custo de produção vai ser ao nível impossível de ser feito de dentro de um apartamento. Mas a revolução já começou. Pegamos, por exemplo, a ferramenta Video to Video do Runway. Um dos maiores e mais famosos sites de criação de vídeo de inteligência artificial do mundo. Imagine você estar dentro do seu apartamento e você ama fazer teatrim com seus primos e amigos. Como eram feitas essas filmagens amadoras, caseiras, antigamente. Geralmente, com custo quase zero, era uma brincadeira de criança ou de ator que vai ser frustrado. Só que de 2024 em diante, é possível isso. Aqui é um de me. Isso é o original vídeo de me meditação por cima do rio. E eu tenho sido capaz de colocar isso em alguns tipos de styles. Aqui é um de um pouco mais dramático. Esse é um de um mais futurista, mais um feelo. E aqui é um de me como um nítido dole. É só o que eu sempre queria ser. E outro exemplo, aqui é um de me swimming na mesa. E, claro, eu coloquei myself under water. Mas, como você pode ver, qualquer imagem amadora caseira pode ser transformada em uma cena que custaria até milhões de dólares em Hollywood. Sim, você pode fazer seus próprios filmes. E muitos gringos começaram já, a todo vapor, a usar essa tecnologia para criar verdadeiras obras de arte para postar, adivinha onde? Sim, no YouTube. Você já deve ter visto esses vídeos com filhotes de cães e gatos. Mas é aí que é onde o pulo do gato está. Esse tipo de produção tem voos muito maiores que o YouTube. Voos que você aí da sua casa pode fazer. E quem sabe ser convidado para festivais de AI Filmmaker. Uma nova carreira que marcas poderosas estão pagando para ver filmes de AI em festivais. Eu mesmo recebi um convite para participar do Reply Festival, que foi o festival dos melhores criadores de vídeo de AI do mundo. Com passagem paga e tudo para um país da Europa. Eu não fui participar porque eu não quero reconhecimento no mundo físico. Eu sou ninguém. Com o avanço das inteligências artificiais como Live Portrait e Magnific AI e Runway, a criação de conteúdo premium se democratizou, como eu disse. O que antes era reservado a gigantes do entretenimento, ou YouTubers famosos como MrBeast, agora está acessível a criadores como Abraham e como você. A tecnologia de face swap já nos permite criar personagens falando com bocas sincronizadas ao diálogo, sem atores de verdade. Imagine o que isso significa. Estes são alguns exemplos assustadores e fascinantes. O que é que faz pixel dance especial? Bom, por favor, é foco na parte do character animado. É pode gerar 10-seconds vídeo com characters que caminam super realistas. Estamos falando de coisas como camadas, 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 atores, e interactivas com objetos em formas que se parecem tão natural. É difícil acreditar que é AI-generado. Você pode praticamente ver os characters camadas throughm de uma cena, procurar objetos ou fazer gestos que parecem que eram capturados por humanos. Mas onde pixel dance realmente shines é a sua multishotidade. Most AI video generators struggle to keep visual consistency across different shots. Things fall apart when switching angles or perspectives. This AI model solves that by keeping characters' appearances, proportions, and scene details consistent across multiple shots, which makes it ideal for creating complex scenes while maintaining visual coherence, a real game-changer for AI video production. Not only that, Pixel Dance offers camera control on par with other major models like Pika and Runway's Gen 3. You can create impressive camera movements, things like 360-degree pans, zooms, and tracking shots, with just a text prompt. One of the demos ByteDance showed featured a woman in sunglasses. The prompt was something like, in black and white, the camera is shot around the woman in sunglasses, moving from her side to the front, and finally focuses on a close-up of the woman's face. And the result was absolutely stunning. It's that level of camera control that puts Pixel Dance in a league of its own. Now let's talk about its sibling, Seaweed. While Pixel Dance focuses on character animation, Seaweed takes on environmental generation. This model can generate longer videos stretching up to 30 seconds or even as much as 2 minutes, which is pretty rare for AI tools right now, and just like Pixel Dance, it keeps things consistent across shots. This makes it super useful for creating longer scenes or sequences where you need everything to flow together smoothly. The timing of ByteDance's launch couldn't be better either. Everyone have heard about OpenAI's Sora, which was announced back in February. Sora was supposed to be this revolutionary AI model capable of generating up to 60 seconds of high-quality video from text prompts. People were hyped about it. But Sora still hasn't been released to the public. That's why ByteDance is swooping in to fill that gap with Pixel Dance and Seaweed. Abraham not only is creating videos, he is building a empire. It's just to know if he will follow the path of Flow Podcasting, creating a network of channels under his command, or if he will continue to focus on his personal work. The future of creation is now in the hands of who dominates the AI creative. And the professional AI filmmaker, who would be a cineast of AI in Portuguese, is that he will stay. And the pioneers will always be the most rich. There's no way. Pioneers. A alta probabilidade de sucesso. Pioneers. Essa palavra me dá calafrios. Os pioneiros do YouTube foram os primeiros a fazerem o YouTube, provisionalmente, no Brasil. Os primeiros YouTubers foram os primeiros mais abastados financeiramente no Brasil, porque o fator ser pioneiro tem uma gigantesca chance de dar certo e o retorno financeiro é só consequência do sucesso por ser o primeiro. Da mesma forma, com o canal Magnatis Media, Lara Gringa sendo pioneiro dos WebDocs Premium, de personagens do mundo corporativo, Abraham foi o pioneiro de WebDocs Premium no Brasil, levados a ser, sem mimizinhos, bostiu, piadocas que os YouTubers jovens faziam ontem então. Porque a cultura do brasileiro é muito baixa e tudo no Brasil parece que acaba em piada, meme e nada elevado a seriedade. Os WebDocs Premium são só uma porta de entrada para a real revolução e o plano secreto. Resultado, sucesso e milhões de reais no bolso do Rodrigo. Agora, a próxima revolução vai acontecer com você querendo entrar ou não? Basta você escolher se quer estar dentro, ou se quer é só apreciar a nova arte que roubará assinantes da Netflix para assinantes do seu próprio conteúdo autónomo dos maravilhosos YouTubers cineastas de EA. E é aí que o plano secreto do Abraham começa a tomar forma. Se o Flow foi pioneiro do videocast ao criar o grupo Flow e se tornar uma empresa multimilionária da geração de conteúdo, então por que não Abraham criar seu novo império baseado na nova mídia, onde a atenção do público já é maior que a Netflix? O plano secreto do Abraham será esnilçado agora. Preste atenção no que vinhas e querendo. Seja membro. Chegamos a parte de opinião do vídeo. Aliás, este vídeo é um ensaio gamificado com uma barra de progresso, com uma cutscene feita pelas melhores IAs do mundo que eu tenho acesso. Por fim, o formato 4x3 me torna pioneiro nesse estilo de conteúdo, reforçando o argumento do pioneirismo. Por isso que consegui quase 20 mil inscritos em apenas 4 meses, e eu fiz algo diferente. Eu fui pioneira. E eu não estou falando isso para me achar, não pessoal? É só um fato verídico, porque tem coisas da vida que nunca mudou. E o pioneirismo te ajuda a se destacar. Mas enfim, qual é o plano secreto da instituição e não o youtuber Abraham? No ensaio, abordamos fatos concretos que estão revolucionando a produção de conteúdo. Mas da minha opinião sincera agora? Você pode ser contra ou a favor, que é injusto inteligência artificial para imagens de arte, de vídeos, etc. Mas presta atenção e pensa comigo. O segredo está na frente de todos, mas poucos enxergam ainda. Por isso, tente correr para ser pioneiro. O futuro do conteúdo está na inteligência artificial. Ninguém mais na nossa sociedade quer fazer trabalho manual. E as exceções só confirmam a regra. Quem dominar essa tecnologia será o próximo imperador digital. Como a internacionalização do conteúdo no YouTube, e terá o apresentador ou o youtuber falando em todos os idiomas, inclusive sua boca mexendo no idioma do país em que a pessoa estiver assistindo, Abraham já começou os primeiros passos de seu plano secreto para estabelecer seu reinado no Brasil e no mundo. E muitos seguirão seus passos. A e a cinemática, a criação de mundos inteiros com o toque de um botão, combinadas com uma narrativa e um storytelling poderoso e emocionante somados a muita imaginação, essa é a mina de ouro do futuro. Não, do agora. Introducing The Scorcher. The hottest burger on the planet. Made from a juicy beef patty, lettuce, tomatoes, and the secret ingredient. Molten lava infused cheese at over 10 gazillion Scoville units. It's hot as f***. Good luck and rest in peace to your anus. E os primeiros que chegarem, os pioneiros dessa nova era, serão os que colherão maiores frutos. Eles serão os que dominarão o entretenimento global, e sim, global. Porque sua boca se mexendo no idioma do país que a pessoa estiver assistindo na televisão, trocando Netflix pelo YouTube, com sua voz original falando inglês, francês, alemão, espanhol e várias outras línguas, te permitindo ganhar em dólar e atingir o público global. E a economia do Brasil tá uma porcaria. E esta é a saída para os criadores de conteúdo pioneiros dessa nova mídia. E eu, meus caras, eu não ficaria para trás. Eu simplesmente sou fanático pela carreira de cineasta de IA. Não vou te vender nada agora. Eu só reforço que esse será um dos temas que eu vou abordar no meu novo canal mostrando o rosto. Eu prometo que vai ser algo que você vai... Você nunca viu antes. Mas bem simples para manter a frequência maior e a gente aumentar a nossa comunidade nessa nova era da IA para vídeo, que chegou para ficar com uma nova carreira. AI Filmmaker. E pessoal, se esse canal atingir 100 mil inscritos, então eu quero combinar um pacto com você agora, caro querido inscrito que está acompanhando esse projeto onde tudo ainda é mato. Se esse canal atingir 100 mil inscritos, não apenas lançarei um curso detalhado sobre como navegar por essa nova era de criação. Com todo o meu modus operandi mastigadinho para você começar logo com meus assets. Eu disponibilizarei todos os milhares de assets que eu uso. Vou colocar na nuvem e quem tiver acesso ao curso vai ter esses assets. Para que você assim possa criar o seu próprio império. E quem sabe fazer parte do guarda-chua dos ninguens no futuro. Mas temos um problema. Eu preciso de tempo pessoal. Eu preciso de uma equipe para acelerar as postagens desses vídeos que inspiram cada vez mais uma nova geração de cineastas de IA. Sozinho, eu só consigo postar 1 a 2 vídeos por mês aqui nesse canal. Precisamos de mil membros para colocar esse grande plano, esse grande sonho em execução para ontem. Porque o bonde está vindo. E temos que pegar o bonde dos pioneiros no Brasil logo para ontem. Se você for membro agora e batemos mil membros de forma honesta. Sem gatitos mentais, sem pegadinhas, sem enganação. Você vai ajudar a fazer história aqui no Brasil. O botão está abaixo do vídeo. Muito obrigado. Eu sou o Ninguem. Essa é minha experiência audiovisual para você. Bem-vindo à revolução. Assista mais.